Festa do Vinho Pela procura dos camarotes e pela procura dos ingressos E a gente fica feliz porque mostra o quanto a festa do vinho é tradicional e tem força Porque mesmo no momento que o país está atravessando crise, que é público e notório Nós estamos tendo resultados normais até agora Com uma procura até maior que o ano passado Esse ano as pessoas já encontram as cartelas, ingressos individuais, já estão nos pontos de venda? É exatamente, nós temos já uma estrutura de venda dos ingressos Que nós estamos no Clube Rio Brancos, na Matos Calçados e no Sobradinho Som 2 Então quem quiser já pode procurar E nós temos as cartelas, nós temos diversas modalidades Para quem não sabe os shows que a gente vai ter durante a festa do vinho A festa do vinho vai acontecer do dia 21 a 24 de julho Com Matheus e Cauã, na quinta-feira Com Guilherme e Santiago, na sexta-feira Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Bruno e Barreto, no sábado E com o Juliano César no domingo Sabendo que o domingo são portões abertos Então aquela pessoa que mora na zona rural Que normalmente gosta de festas durante o dia Todos estão convidados pra todos os dias Mas aqueles que não gostaram de participar da festa À noite Por questão de horário, de costume A festa do vinho do domingo tem sido um grande sucesso já há muitos anos E esse ano deve repetir Porque o Juliano César já veio em Andradas E realmente quando ele veio foi um grande sucesso também No caso, as pessoas que querem comprar já a cartela pra todos os dias Tem um preço diferenciado? Como estão as vendas? Temos, temos sim Na verdade assim Esse ano a festa sai um pouco mais tarde Vamos dizer assim Então a procura tem sido maior Porque a festa do vinho Hoje nós já estamos há praticamente 35 dias 40 dias Não chega a 40 35 dias da festa do vinho deste ano Então o primeiro lote da cartela já esgotou Então o que nós temos hoje? Nós tínhamos o primeiro lote a 70 reais Que já esgotou Já esgotou Nós temos Então quem quiser dá uma corridinha Aceita cartão de crédito Aceita outras modalidades de pagamento Nesses pontos Ou no Clube Rio Branco Por 75 reais E o outro lote vai ser 80 reais O próximo Então é uma forma de favorecer Principalmente as pessoas aqui de Andradas Que vão todos os dias Acaba ficando bastante econômico Porque hoje qualquer baladinha O pessoal que frequenta E sabe quanto custa Então é uma forma de prestigiar a festa todos os dias Então eu convido a todos para procurar Essas cartelas 75 reais Porque elas também vão esgotar E vai passar para 80 Eu acho que a pessoa antecipar É uma forma de fazer economia Para quem quer uma coisa diferenciada Que é o camarote Ainda tem camarote à venda? É, na verdade nós temos duas modalidades de camarote O camarote empresarial Que é para 10 pessoas Esse parece que só tem 4 Isso que já aumentou de 62 para 64 para 72 esse ano Para atender a demanda Já na primeira semana Já liquidou E nós temos camarote individual Porque os jovens que gostam de participar da festa O camarote é open bar Sempre salientando que Menores de 18 anos Não entram Nem acompanhados os pais Essa resolução já vem vindo Já de 2 a 3 anos A gente está muito bem alinhado Com a promotoria E com as leis E isso já não choca mais Há 2 anos atrás Nós tivemos um contratempo Durante o decorrer da festa Que no ano passado já não houve O rigor vai ser absoluto E os menores não entram Aqueles que tem mais de 18 anos O camarote é open bar E o preço do camarote É 120 para o Matheus e Cauã 120 para o Guilherme Santiago 140 para o Bruno e Barreto E 80 para o Juliano e César Aí a pessoa tem O conforto do camarote E o consumo em open bar Então uma conta para ser feita Porque realmente Acaba sendo atrativo Também Com certeza Para as pessoas Que não vão todos os dias Tem os ingressos avulsos Tem os ingressos avulsos E acaba às vezes A gente tem notado uma tendência O pessoal às vezes se reúne Formam turmas E acaba sendo ali Um Tem uma balada depois Então existe uma outra estrutura Dentro da estrutura da festa Para aquele pessoal que gosta De ficar até mais tarde Aquele pessoal que gosta Na verdade é uma festa Dentro da festa E isso tudo Sempre em harmonia Com as entidades assistenciais Que eu acho que o principal Vamos dizer Uma das grandes razões Da festa do vinho Além de divulgar o vinho de Andradas Além de divulgar Andradas É ajudar o caixa Das entidades assistenciais Então nós vamos ter todas as entidades Como sempre tivemos Com uma estrutura Do mesmo porte do ano passado Todos nós sabemos Que a prefeitura Fez uma contenção Rigorosa De custos E a gente entendeu Que mesmo com um risco maior A gente não poderia Deixar de estar solidário No momento que a prefeitura E a própria população Passa por uma dificuldade Então o clube E a Summer Produções Que tem o Celso Guido Breno O clube com o Thiago A Neuza E toda a equipe interna E a ONI Então nós estamos Numa equipe muito grande Além do Departamento de Cultura Da prefeitura E todos os recursos Que a prefeitura pode prover No sentido de Engrandecer a festa do vinho Desde que não seja com custos Igual ano passado Nós fizemos por exemplo Uma entrada muito bonita Na festa Com tendas Desde a entrada Com fotos De todas as rainhas Então esse lado cultural Vai permanecer Com todas as rainhas Aí a rainha do ano passado Entra a nova rainha Já está tendo concurso Então assim Eu vejo que Pela dificuldade Que passa o país Nós estamos felizes De manter a festa do vinho No mesmo patamar Nós não estamos fazendo Grandes investimentos Além do que já foram feitos Por razões óbvias Mas nós não estamos diminuindo Em nada O que foi feito Esse ano Vocês trazem um pouco Uma mestra Diferente de shows Os sertanejos novos Que estão começando Estão ganhando A grande mídia Com nomes tradicionais Como é o caso De Guilherme Santiago Juliano César Os meninos novos Como Matheus e Cauã Bruno e Barreto Que estão entrando No seu auge É uma mestra Escolhida especialmente Para esse ano É na verdade O que a gente tem notado É que O Vamos dizer O Facebook O Youtube Mudou o perfil Do que Eu E vamos dizer A velha guarda Está acostumado a ver Antigamente nós Víamos um Um artista Por muitos anos Fazendo uma carreira E víamos Poucos nomes Sendo lançados Sendo lançados Com As redes sociais E com o Youtube Mudou esse mundo Então nós Vimos por exemplo O ano passado O PPA Eu confesso Que há poucos meses Na festa do vinho Eu não tinha ouvido Falar em PPA E o PPA Deu 11 mil pessoas Matheus e Cauã É uma novidade Que tem 50 milhões De acesso No Youtube E domingo Estava no Faustão Ele é um Compositor Que tem diversas Músicas Com Luan Santana Com Michel Teló Como ele mesmo Cintou no programa Então o que Que eu acho Que é importante O importante É ter a sensibilidade E isso É mérito A Samur Do Guido Breno Do pessoal Que está enfiado Em outras festas De ver Quais os cantores Que realmente Estão levando o público Nem sempre Os mais óbvios São os que estão Levando o público É interessante Esse ciclo E a festa do vinho Ela tem Mostrado acerto A quinta-feira Nós não estamos Fazendo o rock Esse ano Como uma experiência O pop rock Eu também gosto De pop rock A gente chegou Até a comentar Já isso Mas a expectativa É de dar uma fortalecida No número de pessoas Na quinta-feira Com o Matheus Calvão Embora seja Uma dupla Mais cara Que em geral Os pop rock Mas a expectativa É de maior público Por que a gente Pensa no público Nós pensamos no público Em todo sentido Mas inclusive Nas entidades Porque Todas as entidades Montam uma estrutura Muito grande E fazem daquilo Um meio Para sobreviver Por alguns meses Por algum tempo Para pagar algumas contas Ou muitas contas E nós acabamos Tendo uma responsabilidade Dobrada Porque além de saber Que existem os custos Da festa Que são muito altos Nós ficamos Tão frustrados Ou mais frustrados Quando as entidades Não vão bem Então nós temos Então nós temos Uma preocupação Dupla Uma de responder Com as responsabilidades Que assumimos E outra de fazer As entidades Também terem resultado Então tudo isso Leva a um formato Que esse ano Parece novamente acertado Eremilson Uma questão importante Também já começar A esclarecer Para as pessoas Que vão à festa do vinho Em relação a menores Menores Tem que ter lá Um procedimento Diferenciado Senão não entram Na festa Na verdade Isso já Vamos dizer Já foi ficando Sedimentado Com o tempo Então Maiores de 16 anos Entram na festa E não podem ingerir Bíblia alcoólica Menores de 16 anos A partir do começo Da semana Podem entrar no site www.festodovinho Deandradas.com.br E imprimir Autorização Para o responsável O pai O responsável Preencher Para que possa Ter acesso A festa E menores Tanto as entidades Como o clube Não podem servir Bíblia alcoólica Tá certo Eremilson Para quem tem em casa Então Corre garantir Seu ingresso Para mais esse evento Que traz grandes nomes Da música Para Andradas É Só salientando rapidinho Que o tempo acabou Vai haver transporte de graça Como sempre teve E toda a infraestrutura É Daquilo Para melhor Convido a todos Para participar A festa do vinho Aproveito E compro as cartelas Agradeço mais uma vez A participação Num veículo De tanta audiência E seja bem-vindo A festa do vinho Em 2016 Tá certo Eremilson Obrigado pela sua participação Com certeza Iremos conversar Muito ainda Sobre esse assunto No decorrer Dos próximos dias Muito obrigado Até breve Começamos hoje Na sessão TV Atende com o presidente Do clube Rio Branco Eremilson Trevisan Do clube Rio Branco Eremilson Trevisan Do clube Rio Branco